Eu acho que nós devemos fazer um brutal esforço para suportar de bom coração todas as situações da vida. Por exemplo, você está com um emprego inferior, um emprego humilhante. Eu digo, você é um emprego humilhante? Ótimo. Então você tente ser o melhor possível. Digo, ah, eu sou frentista de posto de gasolina. Eu digo, tá bom, aguenta isso. Porque o negócio não é você ter um emprego à altura dos seus méritos. O emprego à altura dos seus méritos é uma coisa, em primeiro lugar, duvidoso. Nós não sabemos realmente se nós estamos qualificados para mais. Mas é melhor ter um emprego inferior às suas capacidades. Mas dê o melhor de si, isso vai lhe fazer muito bem. Olha, eu aprendi coisas fantásticas a respeito em Goethe. Goethe não era um autor cristão, mas do ponto de vista da sabedoria prática, ele tem coisas preciosas. E uma delas é essa. Quer dizer, você assumir inteiramente a responsabilidade por aquilo que você está fazendo. E também, vamos dizer, nas suas relações pessoais com a sua família, com a sua mulher, com seus filhos, etc. Uma vez um amigo meu disse a seguinte coisa. As pessoas se dão mal no casamento porque elas acreditam que o casamento é para dar certo. O casamento não é para dar certo, é para você amar a sua esposa, meu filho. Não é para ele dar certo. Então, meta isso na sua cabeça. Você fez um compromisso de você amar essa mulher. Se ela for uma chata, uma pentelha, você vai ter que botar mais amor e mais, e mais, e mais. Mas o amor também implica, vamos dizer, um certo exercício da autoridade. Você tem que se fazer respeitar. Uma sugestão para todos. Não tente resolver os seus problemas de casamento. Sempre que você tenta resolver os problemas de casamento, termine em divórcio. Fala, olha, esse é o casamento que eu tenho e eu vou fazer o melhor possível. Mais do que o possível. E vai ficar bom, porque eu vou ficar bom. E se ela não ficar borrando comigo, bom, então, pelo menos eu terei feito a minha parte. E eu terei perdoado tudo, está certo? Mas perdoar não quer dizer tolerar. Você tem que avisar o que está errado, mas não fique bravo, não. E também tem o seguinte problema. Quanto tempo passou? E eu acho que para você começar a dialogar com a pessoa que você casou, leva dez anos. Então, não tenha pressa. O casamento não foi feito para a felicidade humana. Ele foi feito para o amor humano. Ah, isso aqui também é outra coisa. Por exemplo, se você está em um emprego ruim, nunca larga o emprego antes de você ter tido a absoluta certeza de que você foi melhor naquele emprego do que qualquer outra pessoa seria. Porque senão você sai devendo. Quando você largar o emprego, você tem que ir para uma coisa manifestamente melhor, mais segura, que te dê mais dinheiro. Veja, a segurança social é uma coisa básica. Você tem que obter isso aí. Isso é mais importante do que você ter um emprego à altura dos seus méritos. Quer dizer, a base social financeira da nossa vida é uma coisa importantíssima. Faz parte da vida madura, gente. Todo mundo pensa. Olha, quando eu era jovem, eu tinha uma amiga que era muito bonita. Eu era muito dada. Ela dava para todo mundo. Não deu para mim porque, embora ela fosse muito bonita, não era o meu tipo. Mas se eu quisesse também, teria participado dos benefícios. Chegou um dia que ela ficou grávida. E daí o cidadão, o pai da criança, não quis assumi-la porque ele dizia não, eu tenho a minha carreira, eu quero ser cineasta. E largou a mulher sozinha. Ela pegou, em vez de abortar, teve o filho. Bom, hoje o filho é um homem crescido, está indo muito bem na vida, a mãe está muito feliz e a carreira de cineasta do sujeito desapareceu. Daí eu me lembrei do gueto. Falei, escutam, você não é nem capaz de sustentar uma criança? Você acha que você vai ser capaz de produzir grandes obras? O que você produzir vai ter um fundo falso, meu filho. Outros podem achar você genial, como o Jorge Jaco Rousseau, mas a gente sabe que a obra dele é só mentira do começo até o fim, é isso que você quer. Então, vamos dizer, a verdade da sua situação econômica e social faz parte da sua identidade mais profunda, é uma coisa muito séria isso aí. Então você tem que trabalhar humildemente, pagar suas dívidas e ainda tem que sobrar energia para o resto, isso é muito importante. Então, não estou exigindo de ninguém o que eu não exigi de mim. Agora, durante toda a minha carreira no jornalismo, eu comecei com 17 anos, eu nunca pedi um aumento, eu nunca fiquei com um nhenhenhen. Por mais humilde que fosse o trabalho, por exemplo, você fazer reportagem de turfe, que é uma coisa mais idiota do que isto, ou sobre futebol de botão, ou entrevistar prostitutas e delegados, falam, não, mas eu vou fazer a coisa assim e vai ficar uma beleza. Assim você anda de cabeça erguida. Agora, se você vem com um nhenhenhen só pedindo aumento, então, bom, você já criou uma dívida moral com os caras. É melhor você não ter aumento, mandar de cabeça erguida. Espero que isto sirva para alguma coisa. Até a semana que vem, muito obrigado.